Oração para conseguir trabalho urgente Convido você a vir orar conosco nesse vídeo oração para conseguir trabalho urgente. Porém, antes de iniciarmos nossa oração quero desejar que Deus abençoe abundantemente sua vida e a vida de toda sua família. Coloque logo abaixo nos comentários os nomes de seus entes queridos para que possamos orar por você e também por eles. Se essa é a primeira vez que você assiste um de nossos vídeos, quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Fazendo isso você sempre será notificado e nunca mais perderá nenhuma oração aqui de nosso canal. Agora sim, oremos. Oração para conseguir trabalho urgente Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu venho hoje humildemente aos teus pés, com um coração cheio de fé e esperança, pedindo tua ajuda para conseguir trabalho urgente. Sei que tu és o provedor de todas as minhas necessidades e por isso confio em teu amor e bondade. Eu sei que tu me conheces profundamente e sabe das minhas dificuldades financeiras e da minha luta diária para pagar as contas e sustentar minha família. Mas, mesmo diante desse momento de incerteza e dificuldade, eu creio que tu tens o melhor plano para minha vida e que em tua infinita sabedoria, tens a solução perfeita para as minhas angústias. Por isso, hoje venho a ti com um pedido especial, concede-me um trabalho digno e que possa colocar em prática todos os meus conhecimentos e habilidades. Quero ter a oportunidade de poder trabalhar com dignidade e honrar o meu compromisso com a sociedade. Peço-te também, Senhor, que me dê sabedoria e discernimento para escolher a vaga de trabalho certa, que seja de acordo com teus planos e propósitos para a minha vida. Quero ser um instrumento de tua vontade e de tua graça, fazendo diferença na vida de todas as pessoas com quem venha conviver no meu local de trabalho. Eu sei que tu és fiel e que nunca me abandonas, por isso confio que, através de tua graça e do teu amor, conseguirei um trabalho que me permita realizar os meus sonhos e alcançar a minha realização pessoal e profissional. Peço que tu me dê forças e coragem para enfrentar os desafios e superar as dificuldades. Obrigado, Senhor, por estar sempre presente em minha vida e por ser o meu guia e o meu amigo mais fiel. Agradeço pela tua proteção e por teu amor incondicional. Eu te amo, Deus, e creio que o teu poder e a tua glória serão revelados na minha vida, agora e sempre. Amém. Amém.